Aleluia Jesus, apresentando, Glória a Deus, a nossa neta, Aleluia Jesus, a Maia Valentina, Glória a Deus, Aleluia Jesus, a alma está chamando, Glória a Deus, Aleluia Jesus, a alma está apresentando, a Maia Valentina, nesta noite, nas mãos do Senhor, vamos estar chamando a pastora Luca, de atorizando, Glória a Deus, Aleluia Jesus, você que tem a sua Bíblia aí, abre essa Bíblia de Lucas, capítulo 2, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, seja o nome do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25, vamos estar aqui lendo alguns versículos, Glória a Deus, Aleluia Jesus, diz assim a palavra de Deus, havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, que foram revelados pelo Espírito Santo, e ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, e pelo Espírito foi ao tempo que quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, que ele então tomou em seus braços, e louvou a Deus, e diz, agora Senhor, pode despedir-me em paz do teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, Amém? Glória a Deus, Aleluia Jesus. Então, meus irmãos, Jesus, ele não foi batizado quando criança, e sim depois de adulto já, porque meus irmãos sabemos que uma criança, Aleluia, para ser batizado tem que se arrepender, e uma criança, Aleluia, com a idade de um mês, três, quatro anos, não tem como se arrepender. Então, meus irmãos, a criança é apresentada ao Senhor. Aleluia Jesus, sabemos que essa já nasceu no bênção do Evangelho. As pais e pastores, Glória a Deus, não tem nem como nós dizer, destrua o teu filho no caminho que deve andar, porque ele já está no caminho do Senhor. Aleluia Jesus, e aqui está uma grande missionária de Deus. Aleluia Jesus, e nessa noite o meu irmão está orando, apresentando a Maria Valentina nas mãos do Senhor. Estenda as tuas mãos para cá, Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está, Senhoras da Criança, a Maria Valentina, Senhoras das tuas mãos, ó Deus. A qual o Senhor está na tua presença, nos teus caminhos, ó Pai. Senhor Jesus, venha abençoar a vida dela, Deus. Venha arrepender, meu Pai, todo tipo de mal, todo tipo de enfermidade, Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, aqui está, Senhoras da Criança, uma grande missionária do Senhor, ó Pai. Toma ela nas tuas mãos, meu Deus. Pai querido, que ela venha crescendo, Senhor, em plena sabedoria, Senhor. Ouvindo, Senhor, é tua palavra, Senhor, porque os teus pais, ó Deus, estão aqui, Senhor. Estão nos caminhos, Senhor, instruindo ela no caminho que deve andar. Toma ela nas tuas mãos, ó Deus. Consagre agora, Senhoras da Criança. Dá-lhe a tua bênção, a tua vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Aplausos, Senhor, com as palmas, Senhoras da Criança. Aplausos, Senhoras da Criança.